Hoje é dia de esfirro aberto de carne moída, vou estar ensinando passo a passo para vocês de uma forma simples e fácil. Aqui com recheio, aqui tem 600 gramas de carne moída, já adiantei, piquei a cebola inteira, uma cebola inteira picadinha, e um tomate inteiro grande picadinho aqui também. Agora falta colocar o limão, suco de limão 100 ml, vou estar espremendo aqui 100 ml, e a hortelã, hortelã é uma colher bem cheia, bem picadinha, uma colher de sopa bem cheia, uma colher de sopa bem cheia de hortelã, vou estar picando, já estou colocando lá. Aqui a gente vai colocar 13 gramas de sal, pimenta do reino e os temperos a gosto, você vai colocando do jeito que você preferir, o tempero. E depois a gente vai para a massa. Espremei aqueles 3 limões grandes lá, dei um pouquinho mais de 100 ml, então vou estar colocando aqui 100 ml de suco de limão, piquei também a hortelã, dei uma colher bem cheia de hortelã, e eu vou estar colocando também sal, uma colher de sal, e um pouquinho de pimenta do reino, o resto é tempero a gosto, né? A gente vai misturar bem todos os ingredientes do recheio e reservar na geladeira, enquanto a gente vai fazer a massa. Agora vamos para a massa, aqui tem 620 gramas de farinha de trigo, peneirada, vou fazer um furinho aqui no meio, vou acrescentar a água, é, 380 ml de água morna, 380 ml de água morna, vou acrescentar o fermento em pó seco, fermento seco, esse aqui tem 11 gramas, um sachezinho aqui de fermento, meio, 65 gramas de açúcar, 50 gramas de manteiga derretida e 2 colheres de azeite, 50 gramas de manteiga derretida e 2 colheres de azeite, e eu vou mexer um pouquinho, esse fermentinho aqui, dissolver um pouquinho o fermento e o açúcar. agora eu vou jogar o sal, que é 5 gramas de sal, e agora é só mexer, a gente vai mexer e vai sovar essa massa, essa aqui é uma colher de silicone, eu gosto de usar para sovar, porque a massa ela gruda muito na mão, eu não gosto de colocar muita farinha, então aqui eu estou sovando já faz uns 15 minutos, faz uns movimentos assim, ele não gruda a massa na colher, ou quem tem o aparelho, é mais fácil o aparelho de sovar a massa, como aqui não tem, vai no muque mesmo, a gente vai sovando, um pouquinho mais de farinha, vai colocando só um pouquinho, para não ficar tão grudeiro, só mais um pouquinho, e vou finalizar aqui, misturar bem, para deixar a massa descansar, agora eu vou cobrir com esse plástico, vou cobrir com o plástico, vou deixar descansando até ele dobrar de tamanho, a massa ficou uns 30 minutos descansando, para crescer, ela cresceu bastante, agora vou fazer bolinhas de 35 gramas, agora com o auxílio da minha balancinha, vou pegar um pedaço da massa aqui, pesar um tanto, que dê 35 gramas, se tiver mais eu tiro um pouco, 35 gramas, e agora eu vou bolear a massa, do jeito que deixa ela bem lisinha, vai puxando ela, e deixando a parte rugada para baixo, mais um detalhe, na superfície onde vocês vão colocar, as bolinhas feitas, vocês colocam uma camadinha de fubá, para ela não estar grudando a base das bolinhas, eu vou estar mostrando aqui, um vídeo aqui embaixo, eu coloquei o fubá por cima, mas também gostaria que vocês colocassem embaixo, na base, para não grudar a base, eu esqueci de fazer, na hora que eu fui retirar, ela grudou um pouquinho, então faça isso, antes de fazer as bolinhas, você faz uma caminha, uma superfície fina de fubá embaixo, tá bom? e a gente vai fazendo a bolinha, até acabar toda a massa, quem não tem balança, se baseia pelo tamanho que eu estou fazendo aqui, uns 3, 4 dedos de, de diâmetro da bolinha aqui, um pouquinho maior, do que uma bolinha de ping-pong, faz assim, mais ou menos assim, que vai render, 30 bolinhas, rendeu 30 bolinhas, 35 gramas, mais uma bolinha de 50 gramas, que foi o resto da massa, mas basicamente, vai render 30 esfirras, 30 bolinhas, ok? agora vou colocar um pouco de farinha por cima, lembrando que era bom, ter colocado fubá por baixo, antes de colocar as bolinhas, para não grudar a base das bolinhas, certo? e depois a gente vai esperar crescer, aqui já cresceu, está cheio de ar dentro da massa, e agora vou estar jogando um pouco de fubá por cima, pronto, fubá por cima, e vou jogando fubá em todas as bolinhas, em cima de todas as bolinhas, e o fubá que está, esse aspecto da massa de esfirra aberta, agora vou estar pressionando, como se estivesse apertando o botão, bem no meio, bem no centro, conforme a gente vai apertando, a bordinha já vai ficando estufada, como a gente está apertando só no centro, a bordinha vai ficar estufadinha, e já vai virando o aspecto do formato da esfirra aberta, esse é o que pentei esse jeito, achei bem prático, depois a gente só dá uma ajeitadinha, só apertar o meio, a bordinha já vai continuar estufadinha, e já vai virar a nossa massinha da esfirra aberta, a gente vai dar uma ajeitadinha, depois de apertar todas, apertando mais no centro, e vamos rechear agora, peguei a carne moída que está na geladeira, e a gente vai fazer o seguinte, pega um punhado de carne moída, e espreme com a mão, para sair um caldo, porque se você colocar sem espremer, a carne moída na hora de assar, vai soltar muita água, e a massa vai ficar toda molhada, e vai ficar muito feio, o sangue vai começar a sair, então tem que espremer gente, não é que colocando sem espremer, vai ficar mais molhadinho, não, não vai prestar, falo isso por experiência própria, que a minha primeira esfirra aberta, eu fiz desse jeito, e não prestou gente, então quero que vocês façam da forma correta, a gente vai espremendo a carne moída, e vai colocando no centro da massa, a quantidade da carne moída, é um pouquinho maior, do que aquela bolinha que a gente fez da massa, e a gente vai colocando em todas, a gente faz a bolinha de carne moída, e pressiona no centro, pressiona no centro, e vai ajeitando, porque a gente pressionou, ela já vai estar espremendo, pressionou, e ela espreme, e já vai dar esse formato da esfirra, aberta, e a gente só vai ajeitando depois, pressiona bem no meio, para ela estar esparramando certinho, e a bordinha da massa, ela vai estar inchadinha, e o centro mais esmagadinho, e a gente vai fazendo isso, ajeitando todas as massinhas, e basicamente é isso gente, pega uma bolinha, espreme, e ele já vai ficar no formato da nossa esfirrinha, pega a bolinha, espreme a bolinha de carne moída, faz isso na mesa, tá gente, estou só fazendo aqui, na mão para mostrar para vocês, você vai pressionando, e ajeitando, e já vai ficar no formatinho certo, eu achei esse jeito mais prático, diferente né, para quem quiser congelar, coloquei em uma assadeira, um papel manteiga, e fui fazendo assim, essas camadas, de esfirra, e eu coloco para congelar assim, depois que congelar, ela fica bem durinha, aí eu vou pegando elas, e empilhando, uma em cima do outro, e coloco dentro do saco, assim ocupa menos espaço, dentro do freezer, no congelador, para quem já for assar, no meu forno cabe 6 por vez, no meu forno elétrico, eu deixei ele pré-aquecido a 200 graus, por 15 minutos, ou até dourar desse jeito aqui, e agora chegou a hora de experimentar, como tradição, vamos pegar um limão, espremer o limãozinho aqui em cima, vou cortar aqui no meio, para mostrar a massa, olha, está bem macia, está bem recheada, um dia está úmido, e eu prefiro muito mais, fazer em casa, do que comprar, que a gente recheia do jeito, que a gente quer, é isso aí gente, esse ficou o resultado final, curte, compartilha, se inscreva no nosso canal,